João Lourenço, olha para as pessoas, você está a comer, pensa também no teu povo, precisa comer. O arroz está muito caro, a massa está muito cara. Ele não corrigiu nada de todo o tempo, a primeira coisa é que o João Lourenço vem desse regime. O que ele tem é desse regime, não tem como ele mudar isso. A mensagem que eu deixo para o João Lourenço é que eu sou que baixa a comida. Foi mesmo aquela forma dos edu, não, um quilo de arroz 50, 100. Ele não quer assim, um quilo de arroz está 1.500. Tem que baixar o preço da comida, tem que dar mais possibilidade para as pessoas venderem na praça. Agora na praça está no enxotar, comida está caro, negócio não tem. Preço das coisas está tudo caro, mano, vamos fazer como? O que eu espero dele? Primeira coisa, as pessoas que estão ao lado dele não lhe aconselham. Primeira coisa é o João Lourenço sair e digo assim, dar prioridades no mais jovem, porque até um selecionador quando vem na seleção, quer jogar com os mais jovens. Então também João Lourenço é momento dele descansar. Eu não sei se está dando emprego, eu não sei quais são as pessoas que estão para dar emprego, eu não vi. Emprego de quê? Que emprego é esse? Me pergunto agora que tipo de emprego que era? Consegui meu emprego de vender meu pão, recebo lá um bocado para jantar, para matar bichos aí, minha vida está indo. Até sócia não está dando certo, porque o preço da sócia era preço de três caixas. O preço que está na sócia, vamos ver caixa de caixa, eu chego 42 mil. Fale na sócia de quarto, 21 mil. Eu diria assim que o João está cansado, se possível, deixa mesmo o poder. É simples, isso é isso, pode sair. E outros vão vir assim a vida, não pode se perpetuar no poder. Não queremos saber também do porquê não, de gino carneiro que quer o vice-candidatar, não. Queremos jovem, 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 para vir com outra mentalidade construída. João Alonesto, baixa o arroz, baixa o arroz e as coisas no 30, por favor. Queremos isso, o arroz está em 5 mil, o elemento baixa 15 mil. Não estamos a conseguir, o negócio no 30 está tudo caro através de você. João Alonesto, o que é que votamos o país dele? Ah, não, escutem que é congolese, deixa aí no Congo, teremos outro presidente, esse dessa vez. Eu até me pergunto se não tem conselheiros, se não tem economistas que vivem nessa situação. Porque parece mentira, não está a ser fácil. Há famílias que dão pena, é lamentável. Ele nos matou. Essa caixa aqui era 7 mil kwanza, estou comprando 29 mil kwanza. Onde é que nós vamos parar? Essa metade era 50 kwanza, agora é 150 kwanza. E os clientes estão a fugir. Onde é que nós vamos parar? João Alonesto, fora do poder! Ei, fora do poder! Não queremos João Alonesto, não se pode me fazer matar! Uma Angola da manhã, que seja equivalente à Angola 2, onde os homens e mulheres não tenham confiança no dia da manhã, não tenham confiança no futuro, venham derrolar hoje essa Angola Minas do Brasil.